Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em cor Eu me sinto no jardim Quem sair do Abaite Rumo à praia do Flamengo Não de carro, mas a pé pelas tumbas Mato adentro Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais Água limpa de bebê Cavalinhas e teios Borboletas e besouros Tem lagartos verdes e azuis E raposas cor de ouro Sem falar nos passarinhos Sem topéias e lacraus Nas jiboias e nos ninhos Jurubus e bacurau Vejo orquídeas cor de rosa Entre flores amarelas Vão-se cores, dançam prosas Entre manchas de aquarela Cai a tarde e vem na brisa Um cheirinho de alecrim Canto um grilo, sinto a vida Tudo está dentro de mim Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em cor E eu me sinto no jardim Ei, no jardim Música Música Wow